Olá pessoal, você conhece alguém que sofre, que é portador de coagulopatias congênita, conhecida como hemofolias, olha só, eu estava aqui pesquisando, em busca de informações para vocês e me deparei com esse veto aí do presidente que será hoje publicado no diário oficial, né? E qual é o assunto? Um assunto que me deixou perplexa, né? E vou trazer para vocês aqui, antes disso eu verifiquei em outros sites, está aí em vários sites, mas esta aqui é do correio Brasiliense, certo? Vou mostrar para vocês aqui, né? Qual é a matéria. Não sei se vai dar para vocês verem aí, porque o celular vai estar no meio, né? E diz assim, presidente veta pacientes do SUS a acessarem medicamentos e tratamentos. Como assim? O presidente barrou o projeto de lei aprovado no congresso neste mês de dezembro, após 10 anos, pessoal, de tramitação no congresso, olha só, após mais de uma década de tramitação que previa a disponibilização de recursos necessários ao diagnóstico, a prevenção e ao tratamento das enfermidades de pacientes internadas nas redes públicas de saúde. O presidente optou para barrar o projeto de lei que propunha a todos os pacientes do Sistema Único de Saúde do SUS a disponibilização de sangue e componentes hemoderivados, medicamentos e demais recursos necessários ao diagnóstico, a prevenção e ao tratamento de suas doenças. No veto, que será publicado hoje no Diário Oficial, no dia 27 de dezembro de 2019, ele justifica que, abre aspas, institui a obrigação ao Poder Executivo e criar despesas obrigatórias ao Poder Público, sem que tenha um indicado a respectiva fonte de custeio, sem que tenha uma fonte de tirar renda, de ter dinheiro para bancar esse tipo de tratamento, esse tipo de custeio para esses pacientes. A decisão foi tomada após a manifestação de ordem técnica e jurídica dos órgãos ministeriais competentes. Informam o texto divulgado pela assessoria da imprensa do Palácio do Planalto, ontem, nesta quinta-feira, dia 26 de dezembro de 2019. O presidente também alega que o projeto foi aprovado se que tinham indicado a respectiva fonte de custeio, ausente ainda o demonstrativo do respectivo impacto orçamentário e financeiro no exercício corrente dos dois subsequentes. Segundo o presidente, a proposta viola regras do parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição que diz que, abre aspas, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Além disso, o texto estaria violando o artigo 113 do alto da disposição constitucional transitória que versa que, abre aspas, a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia da receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Por fim, o chefe do Executivo Federal sustenta o veto com o argumento de que a proposta contrária ao artigo 15, 16, 17 e 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o artigo 114 da Lei da Diretrizes Orçamentária de 2019 que sustenta que a proposição legislativa e as suas emendas que direta ou indiretamente importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento à despesa da União deverão estar acompanhadas estimativas destes efeitos no exercício em que entrarem em vigor e nos dois exercícios subsequentes, detalhando a memória de cálculo respectiva à correspondente compreensão para efeito de adequadação orçamentária e financeira e compatibilidade com as disposições constitucionais e legais que regram a matéria. Olha só, o formulado em setembro de 2009, pelo então senador Marconi Perillo, o projeto de lei alterava a lei de número 10.205 de 2001, que regulamentava o parágrafo da Constituição Federal relativo à coleta e processamento e contagem e distribuição e aplicação do sangue aos seus componentes derivados, estabelecer o ordenamento institucional dispensável à execução daquelas atividades. A intenção do senador era assegurar meios para tratamento dos pacientes portadores de coagulopatias congênitas, hemofolias, mas a proposta foi alterada durante a discussão no Senado, e estendida para todos os pacientes do SUS. Após quase 10 anos de tramitação no Congresso, o texto foi aprovado neste mês de dezembro sem alteração. E qual é a resposta? O governo vetou. Então, diz ele que não tem dinheiro suficiente, que não tem recurso suficiente e que o governo não pode bancar este tipo de custeio sem uma prévia contagem. A justificativa final do presidente é a seguinte, institui a obrigação ao Poder Executivo e criar despesas obrigatórias ao Poder Público sem que se tenha indicado a respectiva fonte de custeio. de onde tirar esse dinheiro? Para poder custear a cura, a prevenção, o tratamento desses pacientes que sofrem desta doença, deste problema crônico. Qual é o problema? Portadores de coagulopatias congênitas, que é conhecida também como hemorfolias, certo? Então, você que tem essa esperança aí de ter esse tratamento, de ter essa prevenção, esquece que o presidente vetou por não saber onde tirar o dinheiro para custear aí esses benefícios, através do SUS, em toda a rede do SUS, mas teve dinheiro para tirar 500 mil reais para colocar na fonte eleitoral, certo? Não tem mais nada o que falar aqui, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, um beijo enorme.